Hi there, I'm Josh Cashel. I am your English teacher on this wild and amazing English journey. Welcome to Inglês Essencial. Now, my YouTube channel, Inglês Essencial, e o meu site, ingleseessencial.com, são totalmente gratuitos. Todo o conteúdo que eu ofereço nesses lugares é totalmente gratuito e livre para você ter acesso. Só que nesse vídeo eu estou oferecendo para você a oportunidade de se tornar um membro exclusivo do meu canal. E com isso você se torna uma parte integral, eu diria essencial, na criação de conteúdos e no crescimento do canal Inglês Essencial. Quando você se tornar um membro exclusivo do canal Inglês Essencial, você ganha um lugar at the table, ou on the table, ou in the table. Seja um membro e você vai descobrir qual é a proposição certa para essa frase. Independente disso, você vai ganhar um lugar na mesa para me ajudar na criação dos conteúdos que você quer, que você precisa para aprender inglês. Mas como se tornar um membro? É muito fácil. Aqui embaixo tem um botão Seja Membro. Aí você clica nisso, você vai ver três opções de níveis diferentes de membro. Lembro, o primeiro é o starter, que é iniciante, que é o nível mais baixo financeiramente. O segundo é trailblazer, desbravador. Eu amo essa palavra, desbravador. E o terceiro nível, mais alto nível, é o exclusive VIP. Você se torna um membro VIP do canal Inglês Essencial. E cada nível tem seu benefício. Em todos os níveis, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo a vídeos especiais, conteúdos e-books, por exemplo. E-books com o áudio, exercícios, tudo com áudio para você poder praticar o listening e a pronúncia. Nos níveis mais avançados, você vai ter acesso a lives mensais, onde a gente vai poder trocar ideias e criar conteúdo que é importante e relevante para você aprender inglês de maneira divertida e eficaz. E no nível VIP, exclusive level, você ganha acesso direto a mim como seu professor particular. Você vai ter um botãozinho do lado da cama, no meio da noite, help, help, inglês, inglês. E eu vou estar aí para você, para a gente trocar ideias, para a gente aprender o que você precisa no inglês. Mas o porquê de se tornar um membro? E eu acho que tem três motivos fundamentais. O primeiro é que eu já falei que você vai ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo, diferenciado, só para você, um membro. Segundo, se você já conhece e já gosta do trabalho que eu faço, os conteúdos que eu preparo, os vídeos, os exercícios, os e-books, se tornar um membro exclusivo do inglês essencial, seria uma maneira de demonstrar seu apoio ao canal. E com esse seu apoio, eu poderia criar cada vez mais e cada vez melhor para você aprender inglês. Eu quero criar uma comunidade de pessoas que amam o inglês. Eu quero criar uma comunidade de pessoas que querem aprender. Não há nada melhor do que um grupo de pessoas que quer trocar ideias e se comunicar, porque se comunicar é essencial. Nós somos seres sociais, então vamos comunicar em inglês. Então, become a member. Seja um membro, seja essencial para o crescimento do inglês essencial. Eu te vejo em breve. Tchau, tchau.